51, 2, 3 é Freixo Eu voto Marcelo Freixo porque é uma das poucas pessoas que eu confio para me representar. É uma pessoa que eu tenho certeza da idoneidade, da correção e também, claro, das melhores intenções. Ele faz política de uma maneira nova, ele é um político que está interessado em reformar, em progredir e para fazer isso ele faz também de uma maneira nova, que despreza os antigos mecanismos da política. É isso que eu acho muito legal do Freixo. Ele não tem só a vontade de mudar, ele já está mudando. Então essa campanha dele é totalmente inédita. Eu acho que é uma campanha que vai mudar a maneira de se fazer campanha no Brasil, eu espero. Uma campanha limpa, transparente, assim como ele. Eu acho que traduz um pouco o mandato dele. Porque o mandato começa na campanha. E ele já começou com uma campanha que promete mais um grande mandato, como foi esse último. Vai ser a terceira vez que eu vou votar no Freixo. Votei nesses últimos quatro anos já duas vezes. E nunca me arrependi. Nunca me arrependi porque ele realmente é um deputado que honra o mandato, honra aquilo, as razões pelas quais a gente vota nele. Ele dá orgulho do voto. O Marcelo Freixo é uma das razões que eu vou feliz para a urna. Em outubro eu vou votar feliz porque eu sei que vai ser um voto bem depositado. Botar o Freixo é um dever, eu acho, de quem acredita na democracia, de quem quer uma democracia mais participativa, mais limpa, mais transparente e uma democracia com mais respeito aos direitos humanos e às minorias. Mas a todos nós, a todos nós que temos vontade de participar e de nos sentir representados. O Freixo tem a coragem de levantar algumas bandeiras que ninguém levanta, bandeiras corajosas, sim. Contra, por exemplo, as milícias. É bom lembrar que ele foi um dos primeiros a lutar contra as milícias, mas não só isso. O Freixo é um dos poucos candidatos que tem coragem de falar da legalização das drogas. Ele é um dos poucos que tem coragem de falar de aborto, tem coragem de peitar assuntos delicadíssimos que ninguém no Brasil tem coragem de falar. Então, o Brasil tem uma série de tabus e o Freixo não tem medo de tabu. Ele não tem rabo preso e eu acho isso fundamental para um político. O Freixo não tem medo também de medidas impopulares. Ele não está interessado na unanimidade e está interessado na verdade. Ele tem um compromisso muito forte com o que ele acredita e eu acho isso muito bonito de ver. De ver que um político não é necessariamente uma pessoa escorregadia, uma pessoa que muda de opinião a cada semana, que muda de partido a cada semana. O político precisa ser mais que isso. Ele precisa ter uma fé naquilo que ele acredita. E o Freixo é essa pessoa. Ele acredita em algo e eu acredito nele. Então, meu voto é 50-1, 2-3 para deputado estadual no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. 50-1, 2-3. 50-1, 2-3 é Freixo! 50-1, 2-3. 50-2, 1-3. 50-1. 50-1, 2-3. 50-1, 2-3. 30-1, 1-4. 50-1, 2-4. 60-1, 1.